É o meu que chega em grávida, choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá, só não me arrumar Provo, tu pediu pra eu te botar, e eu boto o compreensão Então vai já se prepara na rabatomata Bota, 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 tupressata, tupressata, tupressata Pula, bota, bota, música Canal mesmo, o melhor do remix Meu meu que chega em grávida, choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá, só não me arrumar Provo, tu pediu pra eu te botar, e eu boto o compreensão Então vai já se prepara na rabatomata Bota, bota, tupressata, tupressata, tupressata Bailóia, safada, bota, tupressata, tupressata Quero vindo balançando quando ruga viva Bailóia, safada, bota, tupressata, tupressata, tupressata Quero vindo balançando quando ruga viva Bailóia, safada, tupressata, 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 tupress Obrigado.